Bola mais um beck, vai só um som Vítido, morilo, é velho, tá muito bom Bola mais um beck, vai só um som Vítido, morilo, é velho, tá muito bom Eu vou lá as ideias pra quem interessa Pra quem não tem pressa de ouvir e escutar Que uma garota me deixou chateado Me deixou sem cabeça até na hora de sentar Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu fico assim, tô precisando de uma terapia Pra que isso, minha menina? Eu fico assim, tô precisando de uma terapia Sei que é tão rodado que eu canto e ganho bem Então eu vou esticar com a foto Eu vou que São Paulo Vou lá na rua, gostar do meu trato Sai comprando com essa fruta toda Quem sabe assim eu te esqueço Com alguém que tá do mesmo jeito Quem sabe assim eu me relembro Com alguém que sinta do seu mesmo jeito Na cama safada Saudade de gente empelada Foi por isso que eu convenci que vou você Tá me arrata Você tá me olhando com aquela cara Tá com as mesmas, diga que você É que eu não acreditei naquela casa Te vim dentro de seu modo de viver Sua safada Mete o pé A minha queimada A minha cara cê nunca mais vê Pra que isso, minha menina Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me transeiro com aquela terapia Pra que isso, minha menina Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu tô me curando com aquela terapia Pode fazer um copo e aumentar o som Que o beat do Murilo e do LT tá muito bom Pode fazer um copo e aumentar o som Que o beat do Murilo e do LT Sabe quanto tempo eu demorei pra entender Que a gente longe pode vá, tem mais a ver Saí sem destino, tô de volta a rolê Coração gelado, sangue começa a ferver Pensa onde eu posso estar Mas não vai ter o que fazer Vida louca, rockstar Pra que isso, minha menina Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia Pra que isso, minha menina Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Com aquela terapia Faz muito barulho pro nosso anjo Por favor, família Tia Val, faz muito barulho pra Tia Val Por favor, família Tia Tu sabe quando seu filho é sempre muito especial pra gente Tanta música que a gente já teve Tanta história que a gente já teve E é muito bom ter você aqui hoje Que a gente, de novo De eu poder cantar as músicas E ter uma memória do Kevin aqui Ter você junto com a gente Obrigado mesmo, Tia Eu que agradeço, Gabi Pelo carinho que você sempre tem E teve com o Kevin E... Meu, parabéns Deus te abençoe muito Muita felicidade Muito barulho pro Gabi Porque ele merece Caralho Esquece Ah, Tia Val Deus abençoe Obrigado, obrigado, obrigado Gente, obrigado pelo carinho Amo todos vocês Se defender de mim E deles Seu filho nunca vai ser esquecido Tia, isso tá no nosso nome, família Beijo Uma salva de palmas pro Gabi aí, gente Deus abençoe, tá, Tia Val De verdade Sempre, sempre, sempre Te amo Nosso menino